Olá pessoal, hoje trago já ao canal um novo equipamento da Google, vou-vos falar aqui deste Chromecast com Google TV versão HD e eu acho que a Google é capaz de fazer aqui um bocado de confusão, porque este equipamento é exatamente igual ao anterior em termos de formato no entanto eles chamam-lhe Chromecast com Google TV HD e também não é um equipamento para ver conteúdo HD, mas sim Full HD ou seja, a diferença principal que existe deste para o anterior é que o anterior é mais caro e dá conteúdo 4K este o objetivo é ser mais barato, eles dizem que na América custa 30 dólares, no entanto por exemplo aqui em Portugal nós podemos comprar para já na Amazon espanhola e custa 47€, portanto as conversões não são sempre as mesmas e o Chromecast anterior custa entre 60 a 70€, portanto o objetivo deles foi mesmo dar um bom equipamento na mesma mas mais barato e dependendo das vossas necessidades, se calhar um equipamento que dá conteúdo 1080p é mais do que o suficiente no entanto este, é como está a dizer, é o Chromecast com Google TV a versão HD que dá conteúdo 1080p e é este que eu vou-vos fazer a análise para vocês verem se é um equipamento que pode ser para vocês para começar, o que é que isto é? Isto é um equipamento que vocês ligam na vossa televisão através da HDMI à televisão, ligam por Type-C a uma fonte de alimentação, ele traz o transformador e traz o cabo e vocês com o comando mudam para o HDMI onde colocaram, passam a ter uma televisão inteligente com o sistema operativo Google TV que é baseado em Android TV 12 o objetivo é para quem tem uma televisão ainda que não é totalmente inteligente ou que não tem as aplicações que gosta de utilizar, estamos a falar de Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Apple TV, Plex, Kodi aplicações de IPTV, jogos, tudo que a gente quiser e que exista em Android TV nós conseguimos instalar portanto o objetivo é de uma forma muito simplificada, vocês terem um aparelho pequeno que ligam atrás da televisão e instalam o que querem, configuram o que querem e depois até podem pegar no aparelho e passar para outra televisão quando vão de feiras, quando vão de viagem e levam tudo com vocês e depois temos claro o comando porque os Chromecasts antigos não tinham sistema operativo próprio nós tínhamos que fazer o cast do nosso smartphone para o aparelho e este passou a ter o sistema integrado, já não temos que fazer só o cast podemos não é mesmo fazer, mas o objetivo é que podemos controlar então com o comando em termos práticos então o que é que vocês podem esperar deste aparelho ele para começar tem um processador AMLogic S805X2 e a vantagem que eu vejo comparativamente com o anterior é que este processador apesar de ser mais fraco que o modelo anterior, também para ser mais barato já suporta o codec AV1 que será possivelmente o futuro em termos de stream para as aplicações de stream começarem a usar esse codec no entanto, para já, não haverá grande vantagem só por causa de ter esse suporte mas significa que já está preparado para o futuro depois em termos de características, temos 1.5 GB de RAM e temos 8 GB de espaço interno desses 8 GB de espaço interno cerca de 5 GB é que estão livres para nós utilizarmos, para instalarmos as aplicações que quisermos no entanto, se vocês querem usar isto para mais espaço o Type-C suporta OTG significa que vocês podem ligar aqui um hub e podem ligar pens ou depois colocar um cartão SD dependendo do hub que vocês têm e ele vai reconhecer em relação a isso, para já, com um Android TV 12 ele reconhece se estiver no formato FAT32 não reconhece em NTFS é claro que se vocês quiserem ligar outros periféricos eu recomendaria mais irem para uma box e não tanto para um dongle depois, o que é que nós devemos considerar? como está a dizer, isto suporta conteúdo 1080p até ao máximo 60 fps consegue conhecer H274, H275, 10 bits claro que só tendo 1.5 GB de RAM vamos notar que é mais lento comparativamente com o anterior agora, quem não tiver uma base de comparação ele é relativamente fluido ou seja, notam que o menu às vezes pode ser um bocado mais lento a navegar no entanto, quando vocês abrem a aplicação e começam a executar a aplicação ele vai funcionar perfeitamente para este aparelho, eu recomendaria, por exemplo vocês utilizarem o tutorial que eu fiz em que se otimiza Google TV depois vou deixar o link a aparecer aqui em cima se vocês quiserem otimizar como ele tem menos de 2 GB de RAM existem aqui alguns truques que fazem com que ele fique mais fluido e mesmo assim aplicando isso ele está feito para a utilização ser bastante aceitável tendo em conta que estamos a olhar para um aparelho que é mais barato depois em relação ao áudio o que é que vocês devem ter em conta? ele suporta Dolby Digital e Dolby Digital+, não suporta o Dolby Atmos o que ele suporta é a passagem do Dolby Atmos para o vosso sistema de som ele consegue fazer a passagem não consegue fazer a descodificação diretamente também nessa vertente depois o que é que eu costumo verificar em relação ao Dolby Vision ele não suporta Dolby Vision portanto quem tiver uma televisão com Dolby Vision não vai ter aqui a mais-valia disso mas suporta o HDR de uma forma muito resumida que é o que eu sempre gosto de fazer e de uma forma em que condensa a informação toda é um bocado isto que vocês podem esperar deste aparelho se vocês querem um aparelho para utilizar com as aplicações mais oficiais e de uma forma muito simplificada e querem um aparelho relativamente mais barato este devia custar cerca de 30 a 35 euros pelo menos na América custa 30 dólares aqui fica nos 47 euros mesmo assim é mais barato que o modelo 4K ou seja, o modelo que já existia no mercado é mais caro portanto se vocês quiserem ter um aparelho em que não precisam ter 4K o 1080p serve perfeitamente sempre conseguem poupar aqui um bocado de dinheiro é claro que se estes, digamos, 15 euros não vos fizerem a diferença eu recomendaria sempre irem logo para o Chromecast com o Google TV que não é a versão HD ou seja, a versão 4K a versão que custa geralmente entre 60 a 70 euros nesse vocês vão conseguir sempre ter uma fluidez maior e vão conseguir ter o conteúdo 4K o que realmente eu vejo que este introduz em termos de equipamentos Google é o Android TV 12 porque o anterior ainda só tem Android TV 10 mas eu acredito que mais para a frente mesmo o anterior fica com Android TV 12 porque aqui o Android TV 12 traz uma mais-valia que eu gostei bastante de ver que é a questão de atualizar os frames com os Hertz da televisão ou seja, o que acontece muitas vezes é que estes aparelhos não suportam o Auto Frame Rate Switch que eu já falei em vários vídeos e também já fiz um vídeo sobre isso e isso significa que, por exemplo, quando vocês estão a ver um filme que é em 24 fps se a vossa televisão tiver a 60 Hertz o filme não fica tão fluido no entanto, com o Android TV 12 se a aplicação que vocês estão a utilizar suportar, avisar a televisão que deve mudar os Hertz a televisão já muda nativamente ou seja, se vocês estiverem a ver conteúdo em 24 fps a televisão muda para 24 Hertz se estiverem a ver conteúdo a 25 ou 50 fps muda a televisão para 50 Hertz e se estiverem a ver conteúdo em 30 ou 60 fps muda a televisão para 60 Hertz existe aqui essa mais-valia do Android TV 12 não é só deste aparelho mas sim por causa do Android TV 12 neste momento é uma coisa que é superior ao aparelho anterior e além disso a questão de suportar o codec AV1 do ponto de vista geral não existe assim nada que eu possa dizer que é superior ao anterior é mesmo um downgrade comparativamente com o equipamento anterior que existia no mercado mas também com esse downgrade vocês conseguem comprar um equipamento mais barato e conseguem ainda mesmo a ter um bom equipamento para fazer praticamente tudo que já faziam no equipamento anterior portanto, agora é uma questão depois de pesarem se querem ter um equipamento com o Google TV que sabem que vai estar sempre a ter as atualizações o mais depressa possível e vai se manter atualizado durante bastante tempo e sendo o equipamento da Google sabem que em termos de compatibilidade com as aplicações também vai ter sempre a maior compatibilidade possível portanto pessoal, do ponto de vista geral é um bom equipamento é um equipamento que eu acho que poderia ser mais barato se calhar neste momento nós não conseguimos comprar pelo preço que se vê na América porque os preços ficam sempre sobrevalorizados se calhar daqui a uns tempos ele começa a ficar com um preço mais aceitável no entanto, é mais barato que o modelo mais caro portanto, nesse caso, acabam sempre de poupar alguma coisa mas a minha recomendação é sempre pedir-me para o mais caro se puderem dessa forma, eu acho que já falei de tudo como sempre, se vocês tiverem dúvidas se tiverem questões, é uma questão de deixarem nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí